Ah, meu Deus. Aham! 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 Bora, meus velos! Vai, mete a cara aí, satélite, que essa é a clássica, vai! Ou não vai vir nenhum snipero? Ih, não vai vir nenhum snipero! Primeiro... FitBled, é FitBled! É FitBled, FitBled! É a Anne! FitBled! Ah, mano, tomei lá pro cara lá no meio do mapa, velho! Ah, vai se foder, mano! Eu to muito patetão, velho! Eu to muito lerdo, mano! Ah, olha isso! Jogar na partida já no começo! Jogar na partida já no começo! Meu Deus! Jogar na partida já no começo! Jogar na partida já no começo! Meu Deus, Dudu! Denunciei por precaução! Denunciei por precaução! Hihi! Ah, roubar a tua! Naipinha aí, naipinha! Meu, olha isso, mano! Eu não consigo desacostumar esse bagulho da seringa, mano! Foda! Hihi! Eu nem tenho uma granada em nada, já! Eu bati com a porra do bagulho no satélite! Os caras não param de tocar granada em mim! Nossa, os caras ativou meu negócio ali e eu tava do lado! Paulo Cabrita, meu! Sai, Paulo Cabrita! Doente! Paulo... É satélite? Satélite? Uhum! Eu só assustei ele pra ele parar de tirar na gente! Nossa! Não ia acertar aquela bala lá! Tô de um cara que ele... Vários aqui no canto! Tô de novo aqui! A gente aqui fica do meu lado! Tô ouvindo espaço! O pai tá imparável! O pai tá imparável! O pai tá impiedoso! Nossa, cara! Foi massacrado! Massacrado! Nossa, cara! Tô de novo, mano! Só três horas que eu ainda tá isso daí! Ó, inferno, mano! Olha eu! Olha eu! Não carreguei! Taca desse carinha, Marcas! Aí quando o cara tenta tirar mania de carregar depois que mata um, não carrega! Nossa! Agora falta bala! Meu Deus do céu! Vai carregar? Morre! Atira sem carregar! Vai carregar na hora que você atirou, tirou e morre. Eu tô 16-1, acabei de morrer. Ah, não varou. Se eu tivesse missão penetrante, eu tinha morrido. Teneira. Ah, não acredito que eu comecei a atirar muito. Vai vinguei, Gut, vinguei. Cara, se eu passo pelo cara, eu tenho que virar as portas. Tem muita desvantagem, mano. Esses caras maus do caralho. Meu Deus do céu, cara. Ai, eu vinei, meu Deus, agora. Eu vou... Vou usar essa porra dessa arma aqui, cara. Ó, dozinha. Ó, dozinha. Oni, mata agachado ou de bruxos. 25 vezes que tu ganha um cartão de visita. Ah, pelo amor de Deus, cara. Tem que ter mais de um, né, meu? Oni. Oi. Mata 25 pessoas agachado ou de bruxos. Tu estando agachado ou de bruxos. De bruxos. Tu ganha um cartão de visita de um gatinho. Falou, que sério? Aham. Falou, falou o bagulho é a palavra mágica. Até então ela não tava nem importando com o que o Guri tava falando. Gatinho. Nossa, como que é mesmo? Ah, meu Deus. Mata agachado. Cê tá. Cesar que estreme. Ai, tem um cara ali. No lugar secreto aqui no satélite. Nossa, meu. Tinha um cara nas costas, mano. Meu Deus do céu. Eu não conheço a bola. Mano, eu apertei R2 ao invés de R1, mano. Meu, eu tô jogando. Péssimo. Ô, filha da puta. Mano, cagaço, né, velho. Ah, tá lá no lado oposto. Ah, paleta. Tomei paleta. Meu Deus, eu tô querendo me curar. Tacando negócio. Meu Deus. Porra do bagulho não explodiu, mano. Caralho, mano. Eu tô funerando essa aqui, né? Essa aqui eu tô jogando o melhorzinho, meu. Pra conseguir pegar a sniper do começo. Ah, tu foi isso. Aí o bagulho tá dando bom até. Ai, eu tô funerando em todas. Eu não tô conseguindo jogar. Tá esquisito pra caralho. Acabei com o sniper. Avança. Eu achei uma arma ainda, meu. Batedor disponível. Olha isso. Eu tô errando todos os tiros, cara. Meu Deus. Ah, mano. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu tô com upload. Eu acho que eu tô com upload automático ligado, né? O bagulho vai bugar a minha internet aqui. Se eu clipar. Eu me vingo mesmo. Amor de Deus. Olha aí o bagulho. Eu sei que o cara sumiu, irmão. Nossa senhora, cara. O cara dos dois lados. Eu tomei... Eu morri com dano de três, maluco meu. Como eu odeio isso, velho. Morri dando pra três? Dando pra três, maluco, velho. Que demência. Ai, saudade de seringa. O meu gado do caralho, cara. Mister gay. Mister gay? Olha isso, meu Deus do céu, cara. Ai, mano. Que foda atirar primeiro no cara e o cara te levar. Ah. Granadinha apocando. Tá vendo ninguém? Ai, ai. Juro que eu tomei ele, velho. Eu deslizei, velho. Mano, eu morri pra três cara me dando tiro. O que eu clipei ali e o bagulho comecei a só funerar. Ah, eles tem um helicóptero. Pudeu. Entra, entra. Ah, o cara lá na porta lá, filha da puta. Dois ali no satélitezinho. Não tô vendo ninguém no satélite. Satellitezinho. Opa, alarme. Dozona, não. Dozona, não dá dessa. Dá pra ter levado ficar duas vezes, mano. Eu tô com 20 balas só. Infernal. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Nikiteiro, filha da puta. Explodeu, explodeu. Eu atirei na Nikita no ar e me matou, meu Deus. Ah, pelo amor de Deus. Ah, se eu tivesse levado mais um, acho que era jogar da partida. Morreu. Ninguém, cara. Meu Deus. Baguela, filho da puta. Morreu agora, né? O desgraçado. Nossa. Não tem medalha pra segundo lugar. Chumbo deles. Tô vendo em game, mano. Foca, foca que também tá jogando. Tá. Nossa, mano. Olha isso. Ai, pelo amor de Deus. Vamos acertar essas balas, Rafa. Porra. Eu vi só um e ele apareceu só de relance ali, mano. Não estamos botando a cara. Manoooooo. Ai, tive que carregar a arma, mano. Meu Deus do céu. Boa, caralho. E nós vamos ter dois últimos. Ah, joguei com o Budão, cara. Boa, o meu last churinho. Rapaz, no começo da partida que eu disse. A.F.K bem de boa. A.F.K bem de boa. Não é ficar assim. É quando começou a partida. Eu vou aceitar a arma, mano. E aí fala dele fala dele matou dois e cai 10 aqui boa eu vou denunciar por precaução hein meu e aí e aí E aí E aí E aí E aí